Hoje, eu quero trazer um par de problemas adicionais que a nossa vinda constata, tocante e hedging, que a água está impidindo que para baixar a água corrente de pelo menos 30%. A primeira situação é uma maneira que eu mencionei, se eu não passar, a turma, como eu mencionei, está começando a tomar tempo para desenvolver mundialmente o que se trata de crudo e assim vai preparar para baixar o hedging. Então, de como é que você percebe, pode estar tranquilo, porque como vai bem, o web está comprando o heavy fuel oil aqui, por dizer, diretamente, por de valer, com outra palavra, valer não tem nada a ver com o hedging. E o preço com a água do hedging, está um outro problema, nós avisa a informação que nós temos em torno de, em torno de, em torno de, em torno de 83% para barri, qual, nós temos com a visa, está em torno de 40 dólares mais alto que o preço atualmente. E só que, em torno de vista, está algo seguramente que eu tenho que condenar, para sobrar, não tem nenhum apuro para conhecer um contrato assim, e, por certo, que mundialmente o caminho está aguardando o que está barra. E de dois problemas, como eu mencionei, a duração do contrato aqui, está em torno de hedging. Nenhum caminho do mundo não tem um hedging de um termo assim, a larga. Tur, usualmente, está entre 3 e 6 lunas, mas na rua só, nós acordamos, e será um hedging contrato com a lura, por lo menos, dois anos a larga. Um problema, como eu quero entrar em torno de lante, está com, normalmente, o red, pode hedging a um gover, um 30% que pode usar mensalmente no heavy fuel oil. Um exemplo, se você usa um gover de 140 mil barris para a luna, no heavy fuel oil, 30% de você é um hedging. Então, um gover de 40 mil ou 42 mil barris para a luna. Então, com outra palavra, você compra o fiole direitamente para o valor, que, com o mercado, é um gover de 40 mil barris, e você está aqui que você paga a companhia de seguro, que, normalmente, em prática, mundialmente, está 30% do total que você usa para a luna, o que é um hedging. Com outra palavra, se esse hedging assim, na luna, de anuário só acaba, na arroba, a ouve, você tem um rebaixo de, por lo menos, 29%. O que é um hedging mesmo que está tão mal assim? E me diz, não há algo que não pode baixar a água corrente. O governo, se decidir, que eu vou barrer, mas sobre o hedging ao Wok, e que compra o fiole direitinho, eu vou fazer uma calculação que está saindo um gover de 62 dólares para o barris, a ouve, a rouba, o mestre arranha um rebaixo de, por lo menos, 29%. O que é um hedging mesmo que está saindo? E aí